Música Grata nova a Deus proclama Hoje ao mundo o pecado Doce nova revelada Manacruz o Salvador Segue e desviado o homem Dos caminhos do Senhor Desconhece e desconfia Este Deus, o Deus de amor Grata nova, doce nova Vem dos lábios do Senhor Escutai com alegria Deus é luz, Deus é amor Com ofertas e obras mortais Sacrifícios sem valor Enganado, pensa o homem Profece a seu Criador Meio de salvar e se libertar Toma a roca em seu favor Assumos dos grandes adores Desprezando o Deus de amor Grata nova, doce nova Vem dos lábios do Senhor Escutai com alegria Deus é luz, Deus é amor Luz divina resplandece Nossa triste pecador Que na cruz estão unidos A justiça e o amor A nós corações feridos Mostra a Ti, Deus salvador E sem fim proclamaremos Deus é luz, Deus é amor Grata nova, doce nova Vem dos lábios do Senhor Escutai com alegria Deus é luz, Deus é amor Aleluia Aleluia Esse é o Voz da Assembleia de Deus Operado diretamente de Manaus Manaus, a casa da Rede Boas Novas Já vai o nosso agradecimento à Rede Boas Novas Porque senão você nem conheceria O Amazonas como conhece Nem essa pléiade de pastores Nem o Voz da Assembleia de Deus Chegaria a vocês em todo o Brasil E em todo o mundo Tenho vontade de assentar Muito obrigado pela efusividade Com que cantamos O hino 18 da Arpa Cristã Grata Nova Vamos dar uma olhadinha agora Na prisão, cárcere Não se cansem Obra missionária, ninguém cansa O programa não dá nem pra piscar Vamos lá O aniversário de 20 anos do programa Liberdade atrás das grades Foi comemorado em grande estilo Há duas décadas no comando do programa O pastor e apresentador Paulo Farias Já perdeu as contas De quantos milagres Aconteceram durante o tempo Que o programa está no ar Pela rádio Boas Novas FM Quero dizer que 20 anos de programa É prova de fé Prova de fé porque Não é fácil não fazer programa Às vezes eu chego com alguns Até colegas pastores E eles brincam comigo Dizendo mas como tu consegue Fazer programa Dirigir uma área Cuidar de penitenciária Cuidar de capelania E hoje Eu estou desafiando ainda mais Mais pra avançar Não somente Aqui em Manaus Mas também Pro interior do estado E também levar Esse projeto Para outros estados Para outros municípios Aqui da nossa região E até fora do Brasil Essas ouvintes Receberam milagres Através das orações Ministradas no programa Pessoa totalmente paralisada Não andava Não falava Não comia Não bebia Entendeu? Vivia em cima de uma cama E através do nosso Senhor Jesus Cristo Que sempre eu crio Fazem 14 anos Que eu estou assim E escuto todos os programas Todos Eu acho que eu posso participar Eu participo E gosto muito do programa Do pastor Paulo Farias E sou muito abençoada Segundo o pastor Paulo Farias Fazer parte da grade De programação da rádio Boas Novas É recompensador E semear na emissora É gratificante A importância de semear Na Boas Novas É muito Muito necessário Porque uma emissora dessa Que não tem Cunho de arrecadar Finanças É uma emissora social De cunho Não lucrativo Ela precisa De pessoas Para manter A RBN E nessas pessoas Quem são? São os semeadores Como eu sou Desde que foi fundado Foi eu que comecei Também junto com milhares de pessoas Começamos a semear Na RBN E hoje Eu continuo Semeando Nós vamos Mumificar o pastor Paulo Que ele continua Caboclo Amazonense De pele mais escura Ninguém vê a idade dele Mas são 21 anos Só que eu lembro E nós não estamos festejando aqui Amigos Um programa só Uma horinha Na emissora Na rádio São oito emissoras Nesse Brasil São 92 canais de televisão São quatro canais de satélites No Brasil e no mundo Isso que vocês estão vendo aí Os resultados extraordinários E é um programa Que alimenta Uma grande obra missionária Liberdade atrás das grades É um programa de apoio A missão de capelania De cárceres Portanto em todas as prisões Cadeias Delegacias Esse povo querido Faz esse trabalho E claro que A Rede Boas Novas Serve de suporte De apoio O apelo que o pastor Paulo Farias fez Sobre Sustento para Boas Novas É super interessante Quero te agradecer Esses 20 anos E pedir para todos vocês Que estão me assistindo Nesse instante Fazendo parte comigo Deste culto Aí está A conta bancária O telefone Para você Sustentar Para você Fazer a Rede Boas Novas Continuar cumprindo Essa sua missão Já que nós não somos Uma rede Nem que explora As pessoas Que nos assistem E nem uma rede Que vende para você Imoralidade Bebida Ganha dinheiro Com a destruição Dos outros Não somos E não seremos Por isso Somos Sofremos as vezes Então dependemos De corações Que reconheçam O valor Desta emissora Tem muita gente Que não está atrás De uma grade Num cárcere Preso pela lei Mas está Encarcerado Pelo pecado E é preciso Palavra de Deus Onde a pessoa está Na hora que ela precisa E é essa A missão Da Rede Boas Novas Pastores Durante muito tempo Eu fiquei Questionando com Deus Com a Bíblia Sem solução Meu estudo no seminário Não me deu a solução Nada Eu ficava sempre pensando Que diferença Tem Vossos filhos E vossas filhas Para Vossos jovens Eu digo A Bíblia repetiu Aí depois Eu digo assim Os velhos Também foram filhos Então repetiu De necessariamente Os servos Está repetindo Todo mundo aí É filho E aí eu fui pensar Não, a Bíblia não repete A Bíblia não usa Palavra de sobra Não usa palavra em vão E aí lá fui Eu procurar Orar Ver Vossos filhos E vossas filhas É vossas Crianças A partir Do instante Em que elas Criam consciência Você nem sabe Quando é Ninguém sabe Se é com seis meses Com um ano Hoje em dia Todo mundo diz As crianças de hoje Estão mais espertas É Eu estou com três netos Não é Agora vai para quatro netos A Ruth A Ruth ontem Pegou o telefone Aqui E me pediu o telefone Vai fazer Dez meses E ela pegou o telefone E começou Apertou E passou as fotografias Todas vendo assim Com o dedinho dela Nenhum de nós Sabe quando é Que tem consciência Quando é Que não tem Mas a Bíblia diz assim A partir desse instante As crianças Vão profetizar Nesse momento Que eu estou dizendo Que acontece Lá no Pentecoste Aconteceu Mas aconteceu Parcialmente Por que aconteceu Parcialmente? Vou dizer para vocês Me digam uma coisa 2.800 anos Antes daqui 800 anos Antes de Cristo O Deus mandou Joel dizer Nos últimos dias Ele já via aquilo Como sendo Nos últimos dias Pedro levantou 800 anos depois 30 anos Da vida de Cristo Um pouquinho depois Diz-se O que está acontecendo É o que foi dito Nos últimos dias E nós estamos hoje Vivendo 2.800 anos Depois E estamos vivendo 2.000 anos depois Do Pentecoste Quem é que estava Mais perto Dos últimos dias? Joel? Pedro? Ou nós? Então amigos Se preparem Pelo amor de Deus Sonhemos Pelo amor de Deus Criamos Pelo amor de Deus Vejamos Pelo amor de Deus Abramos nossos olhos E nos preparemos Para saber Respeitar Aceitar O que Deus vai fazer E ter alguma explicação Para o povo Quando perguntar Sem atrapalhar Os crentes Nos dobremos Ao plano E ao projeto De Deus Nós estamos vivendo Nos últimos tempos Muito mais do que eles Nossa salvação E a volta de Jesus Está mais próximo Do que quando no princípio Nós cremos No dia do Pentecoste Quando Joel falou isso E diz a Bíblia Acontecerá As crianças vão profetizar É criança Depois a Bíblia diz Os filhos de vocês Esses filhos que você Às vezes não acredita Nossos adolescentes E jovens Que são tão problema Eles Eles terão visões Ter visão sabe o que é? Conhecer coisas Que você não conhece É ver de olho aberto Coisas que você não vê É acreditar em coisas Que você não conhece Visão Muita gente olha assim Para mim e diz assim O pastor Samuel É um homem de visão Primeiro Não me elogie Eu sou igual a vocês Mas eu acredito sim Porque é preciso você Um dia chegar E Deus dizer assim Precisa de uma televisão Que isso? É uma visão que Deus dá Faz ou não faz? Aí a gente vai conversar Não pastor Que isso Igreja não serve para isso não Não tem dinheiro Não faz Nunca acontece Mas Deus deu a visão Meu amigo E a visão Se vocês quiserem descobrir Qual é a visão de Deus Para a igreja Procurem ouvir Os jovens e adolescentes Da igreja É promessa de Deus Nem eu Ainda que eu queira Deus não vai violar A palavra dele Para dizer Eu quero ter os sonhos A visão A profecia Eu quero ter tudo Da igreja Só eu Deus não vai te ouvir Não vai te ouvir Primeiro porque tu vai te desviar Como tem acontecido Com tantos líderes Que acham que são donos São Deus E acabam com a vida da igreja Deus Compartilha Converse com um adolescente Com um jovem Pergunte para ele O que é que você está vendo Para frente Qual é a igreja que você está vendo Como é que você está vendo Como é que está isso aqui Vá conversando com ele Principalmente com aquele Por quem você ora Que você vai Surpreender O que é que Deus está mostrando Para esse povo Um dia desse Eu conversei com Com meu filho Um dia desse Já faz um tempo Ele era mais novo Com meu filho André Acho que já contei para vocês isso Invocado que eu estava Eu perguntei assim Vem cá André O que é que vocês sentem Ele é bem mais novo Quando a gente sobe no púlpito E a gente prega Céu lindo céu Céu lindo céu As mansões Céu é chai Me dá uma nostalgia Uma solidão Um arrepio Que eu não quero ir para lá O que é que vocês sentem Quando a gente diz assim Ruas de ouro E de cristal Ele disse Eu não sei porque Que a gente Sabe o que é pai Que eu penso Vocês nasceram Quando não existia asfalto Quando não existia calçada Era tudo buracado Tinha que ser rua asfaltada E vocês Foram na Bíblia E a Bíblia diz E vocês tem que acreditar Mas para nós Vai ter tudo isso E muito mais O que é que vai ter Vai ter conectividade Tudo lá vai ser mais rápido Do que a internet Tudo vai ser autônomo E a Bíblia diz Exatamente isso Não vai precisar de luz Porque tudo é luz O Senhor é luz A gente fala com o outro E está a internet No céu É brincadeira E pior Que lá é tudo filtrado Não tem essa bandalheira Safadeza que tem aqui O Senhor para dizer Isso não vai ter morte Não vai ter dor Não vai ter preocupação Os filhos de vocês vão Tudo que há de bom Está no céu E diz O céu para a gente É isso É agitação A gente vai lá Lá no céu Não vai ter rave como aqui Mas que vai ser mais alegre Do que rave vai ser Ninguém vai ter saudade De nada daqui de baixo Jovens Linguagem dos jovens Do adolescente Me perdoe eu dizer uma coisa aqui Mas todos nós que somos aqui Idosos hoje As maiores visões que nós tivemos Foi quando nós éramos jovens Pode ter certeza Desafio vocês Tudo que está acontecendo com vocês hoje Pouca coisa é de hoje Foram visões que Deus deu Quando vocês eram mais jovens Eu me lembro disso Eu me lembro As vezes eu quero ter saudade Só não tenho saudade Porque eu acredito num Deus Que não é tão pequeno Que deu tudo lá atrás E que não tem mais nada para dar Mas eu me lembro Tudo Jovem Eu me lembro aqui Andando por essa cidade de Manaus Ah meu Deus do céu Me lembro nossos congressos Eu me lembro a Duca de Caxias Não sei se Aurino está por aqui Aquele nosso templozinho Tão pequenininho Ali Ali do lado Apertado Que só E a gente num congresso de jovens Me lembro a gente não dormindo Pregando cartaz Nos postes E a gente comprando pão Esperando para a padaria Primeira padaria para comprar pão Para a gente passar manteiga Era um sucesso E a gente era jovem Adolescente Louco Ninguém faz isso E a gente deitava E a gente estava pintando cartaz Com a mão para pegar no poste Faixa aí Um de nós dormia O cara vinha lá Pintava em todinho De bigode De tudo E a gente acordava E se abraçava Cheio do poder de Deus Eu lembro A gente orando para batizar No Espírito Santo Como foi Sabe como eu fui batizado? Estava um congresso Eu fui para a escola técnica Tinha aula E eu saí da aula Ali E naquela garagem Do templo central Ali tinha um amontoado Parecia aquele bolo de formiga Quando o rio está enchendo De jovens Lá no relento Orando e sendo batizado Eu saí Lá do outro lado Da rua da escola técnica E saí correndo Quando eu cheguei Perto dele Toquei neles Eu fui batizado no Espírito Santo E quem chegasse No meio daquele bolo Era batizado no Espírito Santo Foi lá Abra o olho para os jovens adolescentes Os nossos velhos vão sonhar E quem não sonha Não vive O Espírito de Deus É tão complicado Mas bonito Que se eu fosse escrever Quase que eu conserto a Bíblia Assim Os vossos jovens sonharão Porque sonha para quem é novo Para dar tempo ver acontecer E os vossos velhos terão visões Mas o Espírito de Deus disse negativo Comigo é exatamente o contrário Esse negócio da gente pensar Que só quem é idoso É que é sensato Só quem é idoso É quem eu confio coisas profundas Comigo não é assim Só quem é idoso É que tem responsabilidade Comigo não é assim não Também Comigo não é assim não Jovens tem que sonhar Porque vão ter que viver muito Para ver acontecer Porque as coisas acontecem demoradamente Às vezes não acontecem Comigo não é Eu coloco neles É visão Porque o mundo deles Nos últimos dias Vai ser muito rápido Tem que acontecer tudo muito rápido E eu dou visão para eles Para acontecer logo Muito Os nossos idosos vão sonhar Quase sempre sonho Não acontecem no mesmo dia Sonhos são anunciações de coisas Que a gente às vezes não consegue Pensar em realizá-las As forças não dão As condições não dão E o Espírito de Deus diz Converse com os velhos Por exemplo essa história de igreja Igreja só para jovens não existe Não é igreja É clube de faixa etária Igreja só para casados não existe Igreja tem É todo mundo junto Dado a mão Caminhando para o céu Igreja que não tem criança Não é igreja Igreja que não tem jovem Não é igreja É clube social Igreja Os jovens Converse com os velhos Os idosos Perguntem deles assim Que sonho O senhor não conseguiu realizar Ou a senhora não conseguiu realizar O que a senhora está vendo para frente Ela vai dizer assim Meu filho Eu estou vendo uma igreja triunfante Eu estou vendo uma igreja grande Minhas forças já não dão mais para fazer Mas você é novo Deus vai fazer através de você E a gente começa a unir Profecia Visão para agora Sonhos E a gente vai descobrir Que uma igreja rica Completa É a que está de olho Na criança No adolescente E no ancião E não perde Esse valor Por fim Porque eu não quero me demorar muito Fique em pé Vai dar para dois programas O que nós falamos aqui A Bíblia diz Até sobre servos e servas Servos e servas Atenção irmãos Algumas traduções dizem Até sobre meus servos e minhas servas Mas a profecia de Joel mesmo Até sobre servos e servas O que é que significa dizer isso? Sabe o que é? No tempo de Joel Bem como no nosso tempo Quando o Brasil foi descoberto Vocês sabem O Brasil foi descoberto em 1500 Só em 1888 Que houve a lei áurea Da princesa Isabel Com a libertação da escravatura Durante 388 anos Quem construiu estrada de ferro Quem plantava Quem sofria nesse Brasil Todos sabem o que eram? Os escravos africanos E os índios A palavra servo aqui Até sobre os servos Na sociedade de Joel E principalmente Na sociedade de Pedro Na sociedade de Paulo Vocês sabem O tratamento e a discussão Coríntios sobre servo, escravo Como é que fica Vocês sabem que foi escrito Um livro na Bíblia Chamado Filemon Sobre um escravo Que fugiu Do seu patrão E apóstolo Paulo Teve que dizer para ele Assim, olha Recebe esse onésimo Inútil Que você está com raiva Você pagou Você comprou E ele fugiu Para ter um pingo de liberdade Recebe em nome do amor Recebe em meu nome Ele vai te ser muito útil Se ele te deve alguma coisa Eu vou pagar Era escravo Escravo não tinha alma Escravo só tinha preço Escravo era objeto Escravo não valia nada Escravo não sentava em lugar nenhum E o Senhor disse assim Abram Os olhos Para essa gente Que não é valorizada Porque Até sobre eles Eu vou derramar Do meu espírito Eles serão indispensáveis Nos últimos dias E eles também vão Profetizar Ainda bem Que assim é a Bíblia Quantos estão aqui Hoje aqui Que são pastores Que sabem que não valiam Dez tons Nada Nem o diabo mais Queria você Estava até dizendo No inferno Vai me dar prejuízo E Deus olhou E Deus deu a mão E Deus salvou E Deus chamou E Deus colocou você Virante de uma igreja Como é que a gente Não pode crer Num senhor Como esse Eu estou aqui O Jonathan está aqui Algumas pessoas Pensam assim Esses caras Nascerem em berço de ouro Vocês sabem Quem é da Amazônia Sabe Eu nasci em Cruzeiro do Sul No Acre Meu pai O máximo que foi Foi um funcionário público Hoje aposentado Com salário Diz ele De dois mil reais Com toda a fama Que depois Deus deu A família da gente Com dois mil reais Se a gente não ajudar O pai para viver Ele anda sempre Meu pai Vendendo aí Garrafa de não sei o que E tal Porque ele sabe viver A gente vivia Aqui no Amazonas E aos seis anos Quem fazia feira Era eu Quem carregava o saco Do mercado Da cachoeirinha Para casa Era eu Meu pai ficava Sessenta dias fora Trabalhando numa ponte Lá no Acre E ele mandava Dinheiro Quando tinha Para a gente se sustentar aqui Eu me lembro Como era hoje Quando chegava um avião Eu ia para o aeroporto E eu ficava lá Perguntando a cada pessoa Que saia do avião Você trouxe alguma coisa Do meu pai Trouxe alguma coisa Do meu pai E eu chorava muito Quando eu terminava De perguntar Todas as pessoas Ninguém tinha trazido Da do meu pai Que representava Fome em casa Minha mãe não teria Eu lembro Uma vez que Meu pai mandou Por um comandante De um avião Naquele tempo Da cruzeiro E esse comandante Levou o nosso dinheiro Foi muito difícil Quer dizer Passar fome Não é o caso Nós não passamos fome Mas aquele dinheirinho Daria para a gente comer A merenda da tarde O pão a mais Ninguém sabe disso Eu vi aquelas Casas assim De madeira Com a brecha Lembrei da casa De Pachuuba A casa onde eu fui criado Era uma casa Que era velha Na Duque de Caxias Velhinha Velhinha Que se a gente Não cuidasse A gente tinha que Andar principalmente Do banheiro A tábua Quebrava E a gente Quase quebrava a perna Aí Deus pega Quando ninguém Acreditava em coisa Nenhuma Levanta a gente Faz a gente Estar aqui hoje Televisão A serviço Da igreja De Deus Tudo Vem os incircuncisos Do Brasil E do mundo Que as vezes Nascer em berço De ouro Não sabe o que É a igreja Não sabe o que É liderar a igreja No sacrifício Não sabe o que É ser levantado Do chão E do deserto Pela mão de Deus E pensa que pode Lutar contra a história De Deus A história da igreja Vão se quebrar Não é projeto De nosso Nenhum de nós Profetiza Porque quer Foi quando criança Deus disse assim Vai ser profeta Da minha obra De lá nascemos Ficamos jovens E o Senhor diz Vou dar visão E eu estou cheio De visão E vocês também Mas agora Eu já estou começando Um tempo de sonhar Já estou começando Um tempo assim Talvez eu não consiga fazer Mas no que depender de mim A meninada da minha igreja Vai dar de De mão para trás Vai dar no diabo Se o diabo pensa Que vai sassaricar com a igreja Não vai precisar Adulto e velho Brigar com ele Eu vou mandar a criançada Briga aí com ele Fala para Satanás Você vai apanhar de criança aí Vai apanhar de profeta De criança De Deus Que beleza E a gente está Na mão de Deus Movido pelo plano de Deus Pastores Vamos abrir o olho E vamos cuidar Das nossas crianças O exército De crianças Da igreja Vai guerrear Por nós E demônio E quem vier com ele Vai perder Para a meninada Vamos ficar só na retaguarda Já sonhando Está aí A meninada Eu não pude fazer isso Eu não pude bater Eu não pude fazer isso Mas aí os meninos de Deus Aí Tudinho aí Eu estou só aqui Que coisa gostosa Estou só sonhando Sonhe para os filhos Sonhe para todo mundo E que essa casa E essa igreja E vocês Sejamos realmente Uma Ameaça Não é uma ameaça futura Uma ameaça presente Seja realmente Um pavor Para o inferno E para quem Pense Que igreja Pertence A homens E que igreja É um clube É uma instituição É um jogo de poder Que sejamos sombra E não deixemos ninguém dormir O inferno não dorme Fica acordado Safado O tempo da vida Esse é o teu castigo E quem mais quiser Pensar como ele Porque pela graça de Deus Nós chegamos aqui Quantos de vocês chegaram pela graça Quantos chegou por mérito Baixe o braço Se foi por mérito Se você é bonzão Baixe o braço Se foi pela graça É isso Agora a promessa de Deus A promessa de Deus É que para as crianças Vai ser melhor do que para nós agora E para os jovens também Não atrapalhe Saia da frente Anime Se previna Porque vem aí Sopro de Deus Sobre todos E o Senhor vai nos abençoar Pai Faz isso Independente de tempo De circunstância Independente de nós Se for o teu plano E o teu projeto Faz acontecer Enquanto estamos vivos Para ver Nós queremos ver Mas se não for Não te importa com isso não Faz Mantenha essa história Começada aqui por Samuel Nistro Mantenha essa história Senhor Seguida aqui Por João Queiroz Por Moraes Seguida aqui Senhor Por tantos Por Zé Reis Por Otto Alencar Seguida aqui por José Menezes Seguida aqui por Alzebides Seguida aqui Senhor Por eu próprio Pelo Jônatos Por quem for Só para Deus Nesse lugar Senhor Faz-nos completos E para ser completo Não precisa fazer De um homem só Tudo Atua nas nossas crianças Senhor Age Levanta essas crianças Bata na boca dela A profecia O vaticínio A proclamação O dono da pregação Enche nossos jovens De visão Senhor Levanta nossos jovens Para serem campeões Ousados Nossos adolescentes Dá para os nossos jovens A visão da igreja De hoje De amanhã Levanta os nossos jovens Como inventores Mais importantes Centistas Desembargadores Líderes Dá para os nossos jovens Senhor Jesus A invenção De coisas boas Para que todos saibam Que Tu és Senhor Na vida deles Que os nossos idosos Continuem Cheios de sonhos Meu papai Minha mamãe Papai de todos nós Que a mais idosa Mulher da igreja No Amazonas E no Brasil O mais idoso homem Seja hoje Senhor Recebido por Ti Oh Deus As pessoas As pessoas mais simples As que ainda estão Sem emprego As que ainda estão Sem uma carne Para morar As que ainda estão Pensando Senhor Na farinha E no Chibé Que está faltando Senhor Peleja por estes Ajuda-nos a dar-lhes As mãos Levantar Que o mais fraco Da Tua igreja Seja como mil E o mais forte Como dez mil Senhor Só para o Espírito De Deus No nome de Jesus Amém